Eu vi troquinha, hoje eu tô aqui fazendo o meu vídeo aqui, então hoje nós vamos jogar uma ranqueadinha topzera insano Desculpa aí pelo barulho gente, porque eu tô aqui na parte de fora da minha casa, então vai ter um pouco de barulho, mas tá de boa Quem chega agora, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação, porque quando tem live ou vídeo aqui no canal, tu vai tá aparecendo pra você entrar Bora que bora né tropa Todo dia tem vídeo aqui no canal, quase todo dia tem vídeo, tá tropinha Eita Tá gravando, deixa eu colocar pra cá Negócio de câmera Pô tá bugadassa o meu celular Pra dizer buga, às vezes eu tô com bugar Meu parceiro Só bora que tropa Copinha, amanhã vai ter Uhum, eu vi mãe Segura? Uhum E tropa, amanhã vai ter live vizinha com a squad que eu não vou fazer hoje né E vai Ser insano tropa Vai ser insanidade total Aham É porque eu tenho um amigo aqui né tropa Deixa eu abrir aqui meu microfone E abaixar com um pouco o som Só que deu Passa a palma em nós Deixa eu achar Ah, eu não achei tropa Pra abaixar o som deles Tá mizinho Ó Tô aqui com o meu personagem Eu liberei Hoje Tá tropa E quem é novo aí e gostar do vídeo até o final Se inscreve aí Ajuda aí a gente Ó Tem um squad Para ir ficar indo com a gente Um squad Dá volta Se você quiser jogar comigo Vai lá no meu instagram Ou que não é É O que não Manda aí nos comentários Que eu vou tá vendo teu comentário Eu vou te adicionar pra gente jogar E quem for jogar daí Que tua lista tivesse cheia Cheia Tira aí um amigo Que tu vai ter certeza Que eu vou te adicionar Tá bom Eita Eita Bugou já aqui Porque eu sei que sempre buga Eita Aqui Tá difícil Ele é preto Ai Quase tomei posta Que minhado Pra miséria Ó Tu cara Vim de golpão Talvez eu consiga até matar ele Tá tropa O cara aqui O cara O cara tá sem som Ai Tô rizão Tropa Deixa eu quitar Porque eu vou jogar um com o squadinho aí Com vocês E tropa Tá insano Ó Vou jogar um com o squadinho aí Bora que bora né Então Deixa eu Deixa eu Descolocar com o squad Trocar de roupa Vou trocar só A minha A parte de cima E a parte de baixo Deixa eu ver Como que fica legal Assim ficar monstro Assim também Não Raipada Topzeira Não Nossa Eu sempre fico top Só que Até esquina Fica assim Topzeira Ó Tropa de cabelinho Agora deixa assim Me pegar aqui Que eu já tenho três Depois eu pego E bora Insano E quem quiser jogar comigo Daí eu já disse Mas não manda o teu nome Porque o nome É difícil de achar Às vezes nem acha E às vezes aparece um monte Daí eu não vou saber Qual é você Então deixa o teu D aí nos comentários Ou no Instagram Depois eu vou Mostrar aí pra vocês Eu vou pegar Essa pistola E bora Desculpa Desculpa pelo vídeo De ontem Que não deu pra Colocar Ficar grande Daí Desculpa aí Porque Eu fiz errada Nossa Meu celular tá travando Vou nem ver Vamos pra miséria A noite O cara entrou aqui Golpinha Vamos dar Vamos dar Mas Em geral Filho Eu vou E já voltei com vocês Rapidinho E já voltei Tropinha Era só pra fazer um negócio E bora Aqui Quem já foi Ouro 4 Que indo Com squad E já tá Sabendo Porque Tá caindo Muito Hacker Tá lotado De hacker Na ranqueada Hoje eu só Caio com 5 Hacker Tropa Na partida O cara Prefere Três Ráfios Porque Tem Mais Dois Eu não tô entendendo Como que Seis Foi Feio Espera aí Eu tenho 200 Quase Cento Eu ganho 200 Vou Então Vou Comprar Essa Pistola Pra Não Poder Fazer O Bug Vou Deixar 300 Pra Depois Fazer Esse Bug Nossa Tô Lagado Troca Nossa Foi Dois Gelo Lagado Pra Miséra Eu Vou Fazer Esse Bug Eu Tenho Subir Aqui Em Cima É Difícil Pra Miser Deixa Eu Tentar Vem Aqui Ó Pular Aí Ah não O cara ali Meu parceiro Deve ter dinheiro A toa O cara Lá na base Da gente O cara ali Atirando Lá No fim Do mundo E E E Drop Ele tentou puxar Aquele capa Ela Achou Não Deu Deu Aquele Capão Quase Deu Hello Hello Kit Deu Pulo Do Médico Do México Tentou Puxar O capa Ficou Com 3 De HP Morreu Ave Maria Eu Valei Tudo Errado Tomei 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 O O Hoje tá Tá Tomei 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 O Foguetão Que É O Jumai Tomei 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 Tipo, eu vou ficar aqui Porque os caras que eles vêm por aqui Eles tomam O cara lá em cima, pensou que eu não vi ele Agacha, levanta Tomou pra musa O amigo vai querer salvar Tomou muito tiro Não sei como ele levou capa Não viu o cara que vizou Tomou capa Eu tô lagado Eu tô morto Ó, tô lagado demais, topa Entra aqui pra minha casa Porque eu tô lagado só com a misera Entra aqui pra minha casa Tropinha Que o wi-fi agora tá melhor Tenho certeza Ai Não, de um gancho Correu da granada A minha ficou ali Nossa Levado Tá pra tudo É levado Zé Eu sou um agora Eu matei um também Aí mesmo Aqui Aí nesse varal Vai botar lá fora Vai botar lá fora Atira E deu um Ó, cara Mandou toda aquela Donzinha Mais, né? Pode ganhar ainda Pegando pra garantir Pode ir lá mesmo Na tal Quebrada 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 que seu pai Vai ter que consertar Gente Eu vou falar um negócio nesse vídeo Pra tu melhorar Não atira assim Tu atira Já vai Atira E também Não puxou capa Troca gelo Porque ele pode ter o risco De puxar um capa Nentão Então Não puxou capa Gelo É porque naquelas horas Que eu morri Tudo Praticamente Eu não tinha gelo Da onde? Ah não Troca Não é possível não Mano Demorou isso aí Que merda Eita Não é troca É assim, né? As vidas Meu parceiro Tuca Bota um cara ali Vai me finalizar Finaliza não Finaliza não Ah não Nossa Tô jogando O meu Pra misera Mas eu já Tô melhorando Ô cara Onde ele tá? Meu Deus Vai morrer Pra granada A tropa Ah tá Alto Tomou Passar 12 Tá uma misera Vou jogar de 12 Bora ver Como consigo Pôr o meu Matão gay Passar 12 Sobrou Muito dinheiro Vou comprar Ela Ela E Jura Tem que sempre Comprar gelo É porque Ela vai Um monte A granada Bugou Porque A gente Joga A granada Pai A gente Pôr Do jeito Que esse cara É granada E eu te Joga Muita Granada Pai Riscando Riscando Não é Troca Eu já vi Que ele Tá de adabro Com certeza Ele só me deu Uma pela hora Então Com certeza O cara lá Ai Tadinha Da brumando Olha lá Lá na casinha Só escondidinho Menino Vai Não dá 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 É porque Eu não vou Falar Não Troca Porque Eu falar Fica Linsão Eu sei Que tem um Cara Lá Já dá Eu só tenho Um Eu sei Peraí Que eu vou lá Não vai ter que sair Vai por lá Eu vou te matar Toma Eu vou te matar Eu vou te matar Muito É Troca Comprar muito Esse é um gelo Ó Tem um Hoje eu Jogava muito Bem De 12 Troca Vocês tinham que ver antigamente Eu daria Tanta metade De 12 Meu parceiro Mas eu ainda tô dando uma brincadinha, né, troca É porque antigamente, como não tinha um canal Eu jogava com as pessoas Eu matava squad No começo, troca Eu caí em pique Sai daí, sai daí Sai daí Agora tá da WM Sai daí, sai daí da frente, pô Olha o cara chegando Toma, Gabriel Tá conseguindo correr? Passa Ninguém te viu, amigo Ninguém Ele subiu, ele vai tomar, troca Que ninguém burro aqui Ai, quase que eu que tomo, né Não faz não Não finaliza não Toma Eu fui descer porque, tipo, troca Que eu fiz caça, eu ia morrer Que eu ia Eu também morrer A menina já veio salvar o cara Porque ela sabe que ela não vai levar Não fiz? Não E só bora, hein? Deixa eu fazer aqui um negócio Gente, quem ainda gostou do vídeo Se inscreve no sininho de notificação E tchau Ai, tropa, esqueci de finalizar Ai, tropa, esqueci de finalizar Tchau, tchau Tchau, tchau